Fala galera do YouTube, JP aqui na área trazendo mais uma gameplay aqui do nosso querido Batman Argan Origins Mas antes de continuarmos, se é novo aqui no canal se inscreve, deixa o seu like pessoal que isso é muito importante Se vocês estiverem gostando do conteúdo, ativa o sininho para receber todas as notificações aqui do canal E compartilha com seus amigos aí nas redes sociais Então sem mais enrolação, bora para a intro Tô de volta pessoal Já vou logo colocando o celular aqui no silencioso Porque tem mania do pessoal sempre mandar mensagem na hora que eu tô jogando Vamos lá, vamos continuar aqui com a saga de Batman Era para estar saindo Tomb Raider hoje, mas eu vou deixar para amanhã Resolvi gravar logo o Batman E vamos seguir adiante né, seguir adiante melhor dizendo Eu já fiz o crime, já respondi a chamada de crime ali, de roubo a banco Apaguei alguns beliantes aqui, ainda sobrou até alguns aqui no cantinho se não me engano Mas vamos seguir né, vamos focar agora na missão principal O bom de você ficar enfrentando esses bandidos de rua é para você ganhar XP e subir o nível dos seus equipamentos Então eu faço esse off E vamos embora Lembrar aqui de deixar um abraço para o meu amigo Lebara Grandinho da Baragames aí, que vai estar trazendo Hitman, pessoal Hitman absoluto Eita Eu achei que ia dar para aparecer aqui sem... Não começa nada, vem aqui Espera aí Desistam Só vão apanhar Tome 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 O Lebara vai estar trazendo aí pra vocês Hitman Absolutum, então Dê uma conferida no canal dele Vai ser um super jogão aí Que ele vai estar zerando aí com a galera Então vamos Aguardar aí pra assistir junto com ele, né Deixa eu ver aqui Dá um zoom aqui Equipamento elétrico Ó Porta bloqueada Mas tem um disjuntor elétrico ali na parede E tem uma abertura aqui no canto Não é um desafio muito difícil, né Você só tem que saber que arma você vai escolher Aqui no caso Bateranga de controle remoto Vou reduzir a velocidade Tá, um ruim é controlado Controla a velocidade Ah, isso E desliga a energia Vamos lá Vamos abrir isso aqui Vamos ver aqui Nível de segurança é baixo Aí Parabéns Talvez você não seja tão estúpido Quanto eu pensava Por que está fazendo isso, Enigma? Você é direto, gostei Vou ser frango, então Quero a limpeza de Gotham Ela está cheia de brutos Que controlam as coisas Com violência e intimidação Você não respondeu minha pergunta Por que você não me deixou terminar? Quero me livrar deles, Batman Para melhorar o padrão intelectual E moral de Gotham Mas eu não sou um brutamontes Como você Eu sou muito mais Refinado O que você está fazendo É a mesma coisa que roubar Não há nada digno nisso Uma resposta previsível E banal Atax É, vagabundo É, pronto Essa torre aqui já foi restabelecida Agora eu posso acessar o cartão SIM Que peguei do traficante de armas E invadir a comunicação do Pinguim Cadê ela aqui? O Pinguim está nervoso Porque a negociação deu errado É, se eu estivesse envolvido nisso Eu cairia fora da cidade Alfred, tem um sinal dos capangas do Pinguim Mas não é associado com nenhuma frequência conhecida Ah sim, vejo aqui Parece que o Pinguim Possui sua própria rede sem fio privada Usando transmissores e laptop Como as ações Airhawk Ele envia as frequências para seus zonas Por rádio bidirecional Há duas dessas estações de comunicações Perto daí Ótimo Marque-as no meu mapa Se eu encontrar e invadir esses walktalks Posso triangular a posição do Pinguim Beleza Já sabemos do nosso próximo objetivo, né? Tem o que observando a gente Você sempre acha que tem o que observando a gente É diferente dessa vez Aham Já ouvi isso antes também Tô falando sério Alguma coisa por aqui Algo de ruim Você já pensou em tomar um remédio Ou ver um psiquiatra Ou algo assim? Bem, vamos ver aqui no mapa Tem retransmissor aqui Esses pontos amarelos Tem um aqui Eu geralmente tô tirando esses retransmissores São dez que existem ao todo Eu não sei o que vai desbloquear Mas sempre a pessoa ganha alguma coisa adicional, né? E o que eu ia fazer então, hã? Morreu de fome? Você foi fazer a racha Pra matar os germes? Ah, sim Eu podia deixar essas churrasqueirinhas que tem em cada esquina Ou então o fogão de luz Lá da minha mansão Como é que eu não pensei nisso? Ei Você fez uma pergunta Eu só respondi Tá, não tem como abrir esse aqui não Preciso de eletricidade pra esse aqui Eu vou deixar pra fazer eles em off Eu já tava fazendo em off Não vai ser tanta coisa Vamos lá Olha, exercício ao ar livre Tem aqui O cara vem pra cá Vamos lá Pra cima Agora ou não Ah, porra Me acertou ainda Fala, acabou Pronto Possibilidade de missão em breve Mantenham o canal aberto Comunicações do EPGC Esses crimes geralmente, como eu disse Eu faço em off Então não vou focar nele devagar Vamos embora Ok, chegamos aqui Tá, não tem nem ali Simbora Vou tirar logo esses guardas Não tem nem ali Não tem ruim Agora sim Ele é forte demais Mas que... Fumaça Ah não Eu não consigo ver A ideia é essa Bom não Tome Vem aqui com você também Quantos faltam agora? Acho que só esse Pronto Vamos lá Não, já dá pra subir de nível aqui Eu já subi Dois níveis De armadura balística Só falta Acho que eu subi logo o último nível Depois eu vou focar os pontos Tudo na armadura de combate corpo a corpo A gente tem mais um Tem um nível 4 da balística Aqui, eu nem sabia Vamos lá Focando logo na balística Porque corpo a corpo Eu não tenho tanto problema Pra enfrentar A questão mais é os outros Vamos lá Vamos lá Vamos abrir isso aqui Cadê? Comunicação aqui O Batman Acha que eu acredito nisso? Tenho que achar a próxima estação de comunicações Então poderei triangular a posição do Pinguê E atrapalhar nosso carregamento Com salvar a própria Terra Então da próxima vez que inventaram a história Torça pra que a pessoa que esteja ouvindo Seja mais burro que você Não tem ninguém mais burro que você Senhor Cobalbot Juro que era o morcego Ele jogou o Rick no telhado da torre de arroz Do relógio bem na árvore de Natal Não importa o que você acha que viu Se você não voltar aqui com meu dinheiro em 10 minutos Eu vou arrancar os seus olhos Você nunca mais precisa se preocupar Em ver nada Estamos entendidos? Sim, senhor Cobalbot Desculpe, senhor Cobalbot Pensando em me inscrever pra lutar no goleteque Mas eu estou treinando Menino, o Pinguim é brabo Escapanga dele, né? Eu não disse isso Você vai ver Eu sou o rei do ringue E você vai engolir o que está falando Revisa quando eu for lutar Eu quero assistir Aí a gente conversa de quem vai engolir o que Eu não entendo O que a gente perde errado? Fez errado? Peça direito, meu irmão O ano todo não tem ninguém de guarda nessas estações de comunicação Aí, de repente, na noite mais fio do ano A gente tem que ficar de guarda Deixa eu tirar essa transmissão daqui Vamos botar lá pra cima O chefe anda meio estranho Bem mais violento É, ouvi falar Deve estar estressado Mas ele é o rei da droga da cidade Ninguém chega perto dele Só o tom do morcego O chefe não vai ficar feliz com essas paradas aí Tem uma galera nossa na Blackgate Pronto Eu acho que agora já não tem mais nenhum guarda aqui Vamos tirar essa outra estação aqui Aqui, achei Vamos lá Mais um sinal Certo, pessoal Escutem aqui Eu sei que eu devia cancelar nossas lutas Do Boiler Deck deste ano Depois do que aconteceu hoje no Jezebel Plaza Mas só pra mostrar a corrução legal As lutas continuam Então, vão para o navio agora mesmo Se quiserem fazer suas apostas O pinguim está se escondendo em um navio velho Não é à toa que ele foi difícil de achar Beleza Já sabemos, pessoal A localização do pinguim Hora de fazer uma visitinha a ele, né Opa Tem um ponto aqui Vamos lá O pinguim tem atiradores por aí Pra me aproximar despercebido Devo neutralizar esse lenço e esses atiradores Hum, já achei um É, porra Eles me acharam também Beleza Já vi que não vai ser tão fácil Isso é o que você pensa Já ouviu falar desse cara de Santa Prisca Dizem que ele tem 220 quilos de músculos Vê, já ouviu falar O pinguim disse pra gente ficar de olho neles E ele é um deles Mas tem oito assassinos por aí essa noite O bicho vai pegar legal Mas esse é ainda mais um motivo Pra gente ficar em casa essa noite Hum Tem um atirador ali E outro em cima Mas se eu for eliminar o de baixo Eu acho que o outro vai me ver de certeza Vou ter que pegar o outro primeiro Porra, enganchei aqui Peraí, deixa eu ver um ponto pra cabo Pô, não tem nenhum ponto de cabo aqui, velho Tá bom Ó, lança mísseis aqui na frente do navio Menino, tá armado o pinguim Vamos subir aqui, né Vamos subir aqui, né Tirar esse aqui Ali Agora vamos lá atrás do outro É, ninguém não, Fifi, fica quieto Aqui Aqui Pronto Você já vai dormir Lá pra cima Pega aquele lá Nossa, tá afim de levar um tiro Mais um que apagou a socorro Não, mas aquele ali tá sozinho Pronto Tá tudo bem? Droga, fiquem de boca fechada e de olhos abertos Ele pode estar em qualquer lugar Ele deve estar por você Traz dele agora Só tem quatro deles agora Vamos ver aqui Não atira em mim De onde veio isso? Vou esperar agora Isso Agora eles vão se espalhar A minha armadura de bala Já foi gasta Então só quando eu terminar Essa parte aqui Pra recuperar ela Balística Vamos lá Cadê? Tem dois aqui Um na ponte E um lá atrás Vou pegar o que ficou lá atrás Então Não, melhor pegar o da ponte Bugou de novo Isso Vem aqui Pronto Inscreva-se Troque direcção Que a droga está em vigor Os cidadãos devem sair das portas Boa Coisa Coisa Cho Coisa 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 Só resta dois, resta um sócio Ele não vai parar, preciso de ajuda aqui Tá tudo bem? Qual é cara? Me responde! Olha ele ali Só dois não é problema Me ajuda a matar ele Pronto Aqui Chegamos no local aqui do pinguim Deixa eu ver se tem Não subiu, falta um pouquinho Bom Vamos fazer o seguinte Vou encerrar o vídeo por aqui pessoal Como vocês sabem Para não ficar muito grande E agora No próximo vídeo A gente já entra na contenda do pinguim Aqui no navio E ver esse negócio aí das lutas Parece que aqui é um tipo de ringue de luta Alguma coisa assim pelo que ele falou E a gente vê o que está acontecendo lá dentro Ver se a gente encontra um pinguim Bom Eu espero que vocês tenham gostado Meu muito obrigado a todos Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo de Batmarca Ram Origins Tchau 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 Tchau